Secretário, festa de gala do futebol. Eu acho que você faz parte da recuperação desse futebol capixaba. Obrigado pela menção, mas quem ganha hoje é o futebol capixaba. Nós tivemos um campeonato capixaba de alto nível, nós tivemos várias equipes investindo nas suas equipes, isso é muito importante. Esse ano, todas as equipes que disputaram o capixaba, um tom de parabéns. Quero aqui desejar muita disposição para os dirigentes, para que no ano que vem a gente faça um campeonato capixaba melhor ainda do que foi realizado esse ano. De preparação também das equipes, mas principalmente fazer com que a gente possa levar novamente aos estádios esse grande público que nós tivemos na final do Rio Branco de Venda Nova e o Rio Branco capa preta. Espero que o ano que vem a gente consiga sensibilizar os torcedores e a gente lote os estádios para presenciar um bom espetáculo.